O Pica-Bowen no topo Quartos para alugar Faz uma grande exibição de esqui, pessoal O grande astro esquiador sueco está prestes a quebrar o recorde mundial Oh, que bom, que bom Adoro esqui Nada no mundo me dá mais alegria Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo Ah, você está fora de moda? Tire suas mãos de mim É melhor assistir o Pica-Bow Esqui é o esporte da terra do meu pai Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô Surfe na neve é que é legal Esqui é o melhor esporte Surfe na neve Esqui Ainda digo que o surfe na neve é melhor Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova A corrida em queda livre até a base da montanha Será a melhor experiência da sua vida E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas Um ano de fuma grátis E um firme aperto de mão Isto vai calhar o seu bico para sempre, chapa Eu desafio você na corrida E eu topo o desafio Linha de lágrima Temos aqui dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor Esqui, esqui Surfe na neve Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve Oi, meu chapa Tobogã na neve? Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto Então, vamos lá, as suas marcas Nilôncio, sua bota desamarrou Tchigurri para mim, pica-pau Preparar Pica-pau, devolva Aqui está Agora Hum, queijo Oi, meu chapa Ah, que que cê tá olhando, perdedor? Puxa vida Preciso de mais para a vina Se quer deslizar melhor, darei o que há de melhor Esta cola vai resolver tudo Esqui ande vou, esqui ande vou Vencerei o pica-pau E ele vai versar Oi, meu chapa Puxa, com movimentos assim devia tentar o surf na neve, Leócio Eu sou um esquiador Vou lhe mostrar as manobras Ao menos estou a salvo Pode apostar que sim, esquiador Eu acho que fiz uma volta errada Oi, meu chapa Valeu, colega Quero ver o Leócio sair desse Ah, cuvas difíceis Mas eu sou bom em cuvas Sim, alô Aqui é o Leócio Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado Ah, almôndegas suecas Você vai saber o que é bom pra tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom E eu sempre me supero, eu sou o melhor Ai, meu Deus, atiradores suecos Ah, é Tchauzinho Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa Oh, que boa a linha de chegada Chegada Outra grande vitória do tobogã Então, diga como é o tobogã comparado com o ski e surf na neve Eu já disse O maior esporte do mundo é o tobogã na neve Nada supera Nada chega tão perto da BFA e Sal Quantas vezes eu tenho que dizer Põe isso na cabeça O tobogã é o melhor É a minha grande paixão